Música Tamo junto gente, eu aqui ó, na horta para mostrar para vocês aqui como está a plantação de coentro do Rogério com 20 dias Aqui ó, e você quer saber o que ele usou aqui para o coentro estar com 20 dias e limpo desse jeito ó Porque está limpo, e vou te falar, ele não aplicou o Afalon ainda, vai aplicar talvez entre hoje, segunda-feira e amanhã Rogério, como é que você fez ali nos canteiros? Joguei, antes de nascer, quanto dia de plantar eu joguei o Rigrone né? Certo, você aplicou o Rigrone antes de plantar? É E aí no mesmo dia plantou, no mesmo dia semeou? Não plantei Depois de semeado, quantos dias você aplicou o Rigrone de novo? De oito dias, nove dias De oito a nove dias, deu outra aplicação? É, eu vi o Martina Olha, e não tinha nascido o coentro ainda? Não Boa Rogério E aí agora você não aplicou mais nada? Não Eu vou aplicar o Afalon, acho que depois Vai aplicar o Afalon, com quantos dias você aplicou o Afalon nesse coentro aqui? É Amanhã então, você já Então tem quantos dias de plantada? Tem Dezessete dias Dezessete dias, com dezessete dias de plantada Então vamos arredondar para vinte né Rogério? Com vinte dias você já pode vir e chegar com o Afalon E eu estou vendo aqui Rogério, que nem mato tem Mas você aplica assim mesmo? Eu vou aplicar no reumatinho novinho É Tem, na verdade ele já está brotando ali né? Tem matando só as tiriricas né? Para eu poder jogar É, está certo Esses canteirinhos aqui ó Ele já tirou a tiririca na mão Esses daqui não, está vendo? O rigrônio ele não mata a tiririca Então a tiririca você tem que tirar na mão Como você pode ver Mas mato mesmo Está apontando agora E o coentro já está grande É uma dica que eu dou para vocês aí E não é só esses canteirinhos de coentro Que ele tem aqui não Ali no fundo da roça dele Tem mais coentro também Esse daqui ó Já está com trinta dias E ele aplicou o Afalon nele Já está vendo? Agora ele já está limpinho Já vai vir no limpo E aproveitou também E já plantou as mudinhas ó De couve-manteiga no meio do coentro O que acontece? Daqui quinze dias ele vai estar colhendo esse coentro aí O canteiro vai ficar livre Para a couve-manteiga Certo? E você Que quer as mudinhas de couve-manteiga Nossa aqui ó Desse lado aqui Deixa eu mostrar para vocês As mudinhas Aqui ficou só para muda Está vendo? Esse pezinho aqui ó As mudinhas Essa está miúda Eu costumo mandar maior Mas ó Um pezinho tem uma Duas Três Três Quatro Cinco Tem cinco ali ó Aqui Você pegou Plantou Deixa eu pôr ela aqui Na terra para mostrar para vocês Plantou uma Plantou a outra Plantou a outra Esses canteirinhos aqui É só Para muda Que a gente vai deixar Pelo menos Esse último aqui Está vendo que está no mato Esses outros aqui Que ele já aproveitou E deu Ah parou Aqui ó Olha esse pezinho de couve O tanto de muda que tem Uma Duas Três Quatro Cinco Seis E os brotinhos Pequeno vindo Está vendo? Eu mando a muda para vocês Você planta aí na sua terra Daqui a pouco você vai ter um pé Igual esse daqui ó Cheio de muda Você vai poder Rebrotar Replantar Tudinho na sua roça aí Para ter uma couve De qualidade Diferente Olha aqui ó Olha a bonita dela Essa é a couve Manteiga clara Que eu tenho muda delas aqui Para vocês Aqui do lado também ó Cebolinha A ponto De couve Está vendo? Limpinho aqui ó Aqui a gente aplica Flumezinho Na cebolinha Ele combate o mato E deixa A cebolinha vir ó No limpo Está vendo? Aqui ó Não tem problema com mato Na cebolinha não Não tem Certo? E eu tenho mudas Dessa cebolinha aqui Para vocês também Está interessado? Ah meu A cebolinha de vocês aí É diferente Mas consegue mandar Para mim consigo Eu mando via Sedex Para todo o Brasil Que demora aí Até uma semana Para chegar Passou de uma semana Já não é garantido A qualidade da muda Porque também uma semana Dentro de uma caixa Não é fácil Agora Por falar nisso Vamos dar uma olhada Ali na minha roça Para ver como está A cebolinha Que eu plantei lá Junto com a escarola Bora lá Olha aqui ó A cebolinha Essa daqui Ficou 20 dias Dentro de uma caixa Foi até São Bento do Una E voltou Olha aí ó Como está bonitinha Está no mato Vou ter que dar uma catada aqui Vou limpar Essa semana Deus quiser A gente faz isso Mas ó Vingou Ela ficou Nada mais Nada menos Que 20 dias Dentro de uma caixa Aí ó Dá certo? Claro que dá Aqui deu Então ó Essa é a cebolinha Da raiz vermelha Está vendo aí ó A raiz vermelha dela Logo logo Se Deus quiser Vai ter Muda delas aqui Tem mais ou menos Aqui uns 10 dias Que eu plantei ela E a escarolinha Aqui do lado Que essa semana Nós vamos limpar Também os canteiros Bele Então é isso Esse foi o nosso vídeo De hoje Aqui nessa segunda-feira Início De semana Aqui na nossa roça Te convido a seguir Nossas redes sociais Arroba o Agronossos Estamos no Instagram No Facebook Estamos no TikTok Estamos no Twitter também Estamos por aqui Na roça Tá bom de limpar né Vamos ver Na quarta-feira Como isso daqui vai estar Aroba o Agronossos Aroba o Agronossos Eroba o Agronossos Aroba o Agronossos Aroba o Agronossos Aroba o Agronossos Aroba o Agronossos Amém.